Norteeste do campeão Norteeste do campeão Máquia certa, ele já É o que eu sou Antônio, eu conceder É o que eu tenho Subir a na voz, fez o que? Norteeste do campeão Necessito de ideais É o que eu sou Eu sou antiga, trabalhada Joga a bola pra cima Um, dois É o que eu tenho Sabe a na voz, eu conceder Sabe a na voz, eu conceder É o que eu tenho É o que eu tenho É o que eu tenho É, eu tenho a na voz, eu conceder É, eu tenho a na voz, eu tenho É, eu tenho a na voz, eu tenho